Uma grande família! Catucasquais, pais, 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 pais Essa família é muito unida E também muito orizada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça, pai, pirraça, pai, pirraça, filha Eu também sou da família, também quero pirraçar Catuca, pai, catuca, mãe, catuca, filha Eu também sou da família, também quero catucar Catuca, pai, mãe, filha Eu também sou da família, também quero catucar Catuca, pais, 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 pais Pais, 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 pais Essa família é muito unida Quero ouvir vocês com a gente aí E também Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Virraça pai, virraça mãe, virraça filha Eu também sou da família, também quero virraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, também quero catucar Catuca pai, mãe, filha Eu também sou da família, também quero catucar Catuca pai, 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 pai Catuca pai Catuca pai Amém